É algum momento que a gente sai, né, da dureza da realidade, aí a gente pega aquele momento, aquele canto, aquela horinha, e a gente vai, é como o mundo dos sonhos. A gente consegue, sem querer, se transportar pra lá, pra aquele mundo, né, e são horas que a gente ganha em vida, né. A gente consegue, sem querer, se transportar pra lá, pra aquele mundo, né.